Oi gente, Makui Gésimo Maiki aqui outra vez. E nesse vídeo vou falar o que André foi de Cris no passado de Júlia em Espelho da Vida. Por favor, já deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho, muito obrigado. As aparições de André, Emiliano Queiroz, só tem deixado os fãs de Espelho da Vida, atual novela das 18 da Globo, ainda mais intrigados. Ele, que, aliás, é um espírito, tem feito o possível e o impossível, para que Cris, Vitória Estrada, descubra a história completa da jovem Júlia Castelo. Além da própria protagonista, o senhor já teve, na trama, emocionantes encontros com Alain, João Vicente de Castro, e Ana, Júlia Limertz, sempre aproveitando tais ocasiões, para mandar algumas rosas brancas para Cris. Em um recente vídeo gravado, nos bastidores das gravações de Espelho da Vida, o próprio Emiliano Queiroz revelou um detalhe, sobre seu personagem, que só deixou os fãs ainda mais intrigados e enlouquecidos, especialmente na internet. De acordo com o próprio ator, André é filho de Júlia, e também tem aparecido, em algumas cenas de retrospectiva, ainda criança, no casarão onde a jovem morava, quando foi cruelmente assassinada. Obrigado.